É o seguinte, sempre o pessoal nos acompanha, quer dizer, segura o remo da bateira, meu amor. Segura o remo pra bateira não virar, segura o remo, vire a proa pra torreira, quem não cantou de bateira não sabe o que é remar. Vamos ter umas três vezes, ver se grava, decora, se miram pra nos acompanhar, que é o maior presente pra nós. Segura o remo da bateira, meu amor, segura o remo pra bateira não virar, segura o remo, vire a proa pra torreira, quem não cantou de bateira não sabe o que é remar. Segura o remo da bateira, meu amor, segura o remo pra bateira não virar, segura o remo, vire a proa pra torreira, quem não cantou de bateira não sabe o que é remar. Agora ele foi rir. A Portugal tô vindo mais uma vez, fico feliz nesse mês de poder lhes visitar, sei que o meu sítio se chama de fortaleza, mas na terra portuguesa a vontade é de morar. Segura o remo da bateira, meu amor, segura o remo pra bateira não virar, Segura o remo, vire a proa pra torreira, quem não cantou de bateira não sabe o que é remar. Quero dizer que esse peço aconteceu, o nosso Antônio de Abreu criou pra gente cantar, eu agradeço a quem canta com carinho, que esse couro é bem curtinho e é fácil de decorar. Segura o remo da bateira, meu amor, segura o remo pra bateira não virar, Segura o remo, vire a proa pra torreira, quem não cantou de bateira não sabe o que é remar. Que coisa boa esse peço mal gritando, eu estou me emocionando e aqui eu quero falar. Tem outra coisa que falar, me adianta, se canário e galo cantam, nós também vamos cantar. Segura o remo da bateira, meu amor, segura o remo da bateira não virar, Segura o remo, vire a proa pra torreira, quem não cantou de bateira não sabe o que é remar. Eu vi um grupo chamado reto na linha, mas a minha poesia agora vai penetrar, Vai se calar, por isso, se pra que é tão fraco, que esse couro que eu arranco, o povo é quem vai cantar. Segura o remo da bateira, meu amor, segura o remo da bateira não virar, Segura o remo, vire a proa pra torreira, quem não cantou de bateira não sabe o que é remar. Esse amigo faz a gravação imóvel, na mão tem um telemóvel e que lá chama o celular, Quero dizer hoje aqui nesse passeio, que se eu sair muito feio, não queira compartilhar. Segura o remo da bateira, meu amor, segura o remo da bateira não virar, Segura o remo da pra torreira, quem não cantou de bateira não sabe o que é remar. É novo e velho cantando nesse festim, é diferente de mim, eu ouvi ele falar. Quero dizer, jovem, não é esquisito, já eu se sair bonito, a mulher vai estranhar. Segura o remo da bateira, meu amor, segura o remo da bateira não virar, Segura o remo da pra torreira, quem não cantou de bateira não sabe o que é remar. Nossas idades não mexem no esqueleto, meu cabelo ainda é preto, mas sei que a cor vai mudar, E a cabeça do companheiro é branquinha, mas eu já sei que a minha depois branca vai ficar. Segura o remo da bateira, meu amor, segura o remo da bateira não virar, Segura o remo da pra torreira, quem não cantou de bateira não sabe o que é remar. Quero dizer que eu ando com muito zelo e essa cor do meu cabelo, tem que a quem mudar, Está cantando esse branco, um louro, não preste para na morrida, preste pra cantar. Segura o remo da bateira, meu amor, segura o remo da bateira não virar, Segura o remo da pra torreira, quem não cantou de bateira não sabe o que é remar. Em Portugal, aonde ziva o meu tom tem bastante vinho, põe o professor que me dá, Mas no almoço que eu não estava sozinho, lá eu comeu tanto vinho que vi o mundo girar. Segura o remo da bateira, meu amor, segura o remo da bateira não virar, Segura o remo da pra torreira, quem não cantou de bateira não sabe o que é remar. Segura o remo da pra torreira, quem não cantou de bateira não sabe o que é remar. Segura o remo da bateira, meu amor, segura o remo da bateira não virar, Segura o remo da pra torreira, quem não cantou de bateira não sabe o que é remar. O vento da rio cantaram por hora meia, mas também tem dança na aldeia que aqui é bom eu falar. Segura o remo da pra torreira, quem não cantou de bateira não sabe o que é remar. Segura o remo da pra torreira, meu amor, segura o remo da pra torreira não virar, Segura o remo da pra torreira, quem não cantou de bateira não sabe o que é remar. Temos dois grupos, eu tive essa informação, siga a mesma direção, porque eu posso parar. Na cantoria nós vamos se divertir, um grupo é pra gente ouvir, outro é pra gente dançar. Segura o remo da pra torreira, meu amor, segura o remo da pra torreira não virar, Segura o remo da pra torreira, quem não cantou de bateira não sabe o que é remar. Eu tava ouvindo com alegria, sem fim, Moisés pro seu bandolim e comecei a apreciar, Porque Moisés é dos amigos fiéis, que toca por nós o dez talento espetacular. Segura o remo da pra torreira, meu amor, segura o remo da pra torreira não virar, Segura o remo da pra torreira, quem não cantou de bateira não sabe o que é remar. Pois o Moisés lá da vida com o conselho que passou o mar vermelho e fez o povo atravessar, Lá no deserto se acabou com toda fé, mas deixou o Josué assumindo seu lugar. Segura o remo da pra torreira, meu amor, segura o remo da pra torreira não virar, Segura o remo da pra torreira, quem não cantou de bateira não sabe o que é remar. Sei que Moisés que tem na Bíblia sagrada, como disse o camarada é importante falar, Que no passado foi quem levou o seu manto e olhou no lugar santo uma planta incendiar. Segura o remo da pra torreira, meu amor, segura o remo da pra torreira não virar, Segura o remo da pra torreira, quem não cantou de bateira não sabe o que é remar. Esse Moisés que está em barrilhão, não é o do faraó que se quis mandar matar, Eu me lembrei todo da Bíblia sagrada e esse não tocava nada, mas esse sabe tocar. Segura o remo da pra torreira, meu amor, segura o remo da pra torreira, quem não cantou de bateira não sabe o que é remar. Segura o remo da pra torreira, quem não cantou de bateira não sabe o que é remar. Segura o remo da pra torreira, meu amor, segura o remo da pra torreira não virar, Segura o remo da pra torreira, quem não cantou de bateira não sabe o que é remar. Essa plateia para mim é quase santa, que terra que o povo canta tem Jesus pra abençoar. Eu agradeço no fundo da minha alma e peço uma salva de palma pra cultura popular. Segura o remo da pra torreira, meu amor, segura o remo da pra torreira não virar, Segura o remo da pra torreira, quem não cantou de bateira não sabe o que é remar. Aplausos